Amigos do Viver Bom Retiro, nós estamos com a Dona Marles Kofik, sortuda, assinante do Viver Bom Retiro já há um longo tempo, e pela terceira vez ela é contemplada com os nossos prêmios, dessa vez com prêmios aí, produtos de limpeza da pele, para cuidar bem da pele, do INE Instituto. Dona Marles, inicialmente, obrigado por ser nossa assinante. Eu que agradeço pelo Viver Bom Retiro, que sempre é uma expectativa para chegar e trazer as novidades do bairro para a gente. Gostaria muito de ressaltar a importância do Viver Bom Retiro e agradecer sinceramente os prêmios que recebi dessa vez. dois produtos do INE, fantásticos, que vão ajudar a vaidade da velha a manter a pele. Então tá bom, Dona Marles, muito obrigado e boa sorte nos próximos sorteios. Muito obrigada também, eu que agradeço ao Viver Bom Retiro e ao INE que podem ser os produtos. Então tá, para quem não conhece um pouquinho do INE, depois a gente vai falar um pouquinho mais dos produtos, né? Ela ganhou o leite de limpeza e o Oligo Face, que também é para cuidar bem da pele. Então, Dona Marles vai estar com a pelezinha de bebê. Um abraço para todo mundo.